O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou o reforço da Força Nacional, que vai ajudar nas buscas pelos dois foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No total, 22 viaturas e um ônibus partiram da base da Força Nacional, no Gama, aqui no Distrito Federal, nesta terça-feira. 100 agentes da Força Nacional vão atuar nas buscas. O efetivo, formado por policiais e bombeiros militares, que já integram a Força, atuará por 30 dias em Mossoró. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as buscas não têm prazo para serem finalizadas.